Nós ouvimos uma história de um paciente de câncer na unidade de denúncia pública contra a SBB. Senhora Inaraz, Inar, um feliz dia. Conta-nos com o turco-sa com o ensaio. Bom dia. O turco-sa com o ensaio na ano 2020, agora que eu tenho um tumor. Agora que eu vou fazer a minha casa, eu vou mandar-me minhas horas de dia de semana. E já nao que eu vou fazer a minha casa com o testamento e a verdade é um tumor 35 cm. Mas a mesma sorte é que o tempo é de um dia 13 de março, mas não é o dia nunca mais. Como um médico não está com o paciente mais. Pasou-se da dor de Covid, como a vira assim na hope. E já nao que eu vou fazer a minha casa e já, eu acho que eu vou passar. Mas também, nós estamos assim, não estamos muito bem. Nós estamos em casa e já, eu quero ficar tranquilo na minha casa para ir embora. Quando eu vou seguir. E de repente, eu vou falar e me derrubar. E eu vou fazer a minha casa e eu vou fazer a minha casa. Porque eu vou fazer a minha casa e falar comigo que eu vou fazer a minha casa. E eu falo assim, eu estou esperando que eu não estou passando. Mas eu falei, ok, eu estou fazendo a minha casa. Mas eu vou fazer aqui. Quando eu vou fazer a minha casa, eu falo assim, eu falo assim, e me avisava, se você não faz nada, você vai morrer. Me disse, não sei o que você faz, mas eu não sei o que você faz, mas eu não sei o que vai chegar a Cáceres. Ok, ela me avisava, mas vai chegar a Cáceres, Cáceres estava avisando, que ela cresce, verdade? Me mandava mensagem, eu disse, sim, senhora, me avisava, você vai tomar hormônio terapia, e assim ela começa, eu ia chegar a Cáceres uma semana na Cáceres, que estava até dia 22 de março. Eu estava a Aou, para cinco dias, e eu estava morrendo, agora eu morro, depois do dia 29, eu estava a Cáceres, eu estava a Cáceres até o 20 de novembro, porque eu tinha um under-breaking em um ano de 8 de junho, não estava com a Cáceres. Eu estava a tomar meu tratamento, mas 8 de junho, eu estava a Cáceres até o 20 de novembro. Eu vou contar o possível que o SBB está bem visado, que o under-breaking não está a contar. Eu não estou a ganhar, isso está justo, passou para cá. Nenhum reino não está pedindo para o Cáceres. O Cáceres não está discriminando, nem sexo, nem raça, nem religião. Senhora Iná, tem caso aqui, o tratamento começa. Senhora Iná, tem, não sei dizer, é processo de A.O. O que aconteceu durante todo o tempo com a senhora Iná, Tata A.O.? Não, mas Iná, Tata A.O., depois do tratamento, eu estava a operar dia 25 de novembro. Então, eu não sei. Eu tenho o trouble de terapia, eu tenho o Turquias para o que vaiisin o entrar ali. Então, eu , conséquendo, eu passo depois de terapia. Eu tenho de terapia dois voadores para o outro. Por um motivo para Disá-me o anjo contra o que eu Hil chamo, para eu salvar a Infância e os Ded evolving para aqui. Eu fui tem equipado para terapia, que eu fiz estrel Dennis. Então, eu estava lá pra mim. Eu vi tudo para aquela insinção. e o meu médico estava atrasado e não estava atrasado assim. E o Dr. Arsnei do SBB estava sabendo que eu tinha uma curva de atrasado, mas o médico estava atrasado para mandar para atrasado. Porque o médico não perde, o médico não estava atrasado para seguir pagando. Mas eu tenho que escutar de meus especialistas, não. Eu tenho três especialistas, Oncologia, Cáceres, e eu tenho um sono de ensino. Então eu disse a minha senhora, ah, eu não posso atrasar assim. Mas perdi a força da minha mãe, eu não estava atrasado em um bote, eu estava atrasado em um bote, eu estava atrasado em um bote. Ela disse a minha senhora, eu não posso atrasar assim, é verdade, eu não tenho força mais. Eu disse, olha, eu não sei como eu tenho com a raça. Eu viajo com a minha papia com a senhora Tabarez, que estava atrasado em casa. E eu disse, olha, eu estava atrasado em um bote, eu estava atrasado em um bote. E ela disse, sim senhora, se eu não estou atrasado, eu não posso atrasar, nem me atrasar mais. Mas eu estava atrasado em um bote, dia 22 de março. Onde a tua coisa cambia, Inam? Onde a gente vai informar a senhora Inam que ela não paga mais? Claro que sim, mas eu penso, o que vai acontecer? Eu tenho que viver de pensão, então é destruído completamente, eu não tenho nenhuma garra mais. Nenhuma garra mais. O que acontece, quando eu chamo a senhora Inam que eu estou atrasado em um bote, então ela disse a mim, ela disse a mim, então ela disse, olha, Inam que eu estou atrasado em um bote, mas eu não estou atrasado em um bote. Quanto ano, a senhora Inam que está trabalhando na companhia? 21 anos, eu estava atrasado em um bote de renaissance island, em um bote de tour de Iacobo. E o que você estava atrasado em um bote de maneira legal? Eu estou atrasado em um bote sublime, eu estou atrasado em um bote bom, ainda tenho contato com o meu bote de tour de Iacobo, constantemente, até mandar um WhatsApp, e eu estou atrasado em um bote de sinta, e eu estou atrasado em um bote bom, e eu sei o que estou atrasado comigo, e agora eu estou atrasado em uma situação aqui, mas eu estou atrasado para começar a me demandar a SvB, e também para o meu direito ou não. Tem caso aqui, ainda está pensando que um, me senti uma lei aparte, forral para um exemplo de maneira Ina, dentro de caso de um exemplo de maneira Ina, com tua cáncer, mirando com cáncer, notou algo, não tomou lealdas, com a gravidade, que agora está começando. A SvB, ainda pensa que me senti uma lei aparte para me, e não para um por dois anos? Minuto que era, eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu estou atrasado, que eu estou atrasado, mas está na al tanto de que como vai sair não está pagando um seguro que se anos não paga, não tem SBB ou se com SBB tem que castigar a nossa senhora, a minha nota é justo e não está justo na sua lugar, se não está mudando a lei para tudo isso não está malo, se tem que ir atrás e ir atrás, pero um paciente cáncer não sabe nunca que dia está claro e na final, senhora, está achando algo de SBB agora? não, foi dia 22 de março eu tenho o último pago e não tenho nenhum pago mais eu tenho que saber que é 8 meses, não está pagando isso é seguro da história de senhora Ina Ras quando você sente que o SBB não está parando para a nossa vida, para a gente que tem câncer, que você passa de um momento assim, é difícil de não bida e na final ainda me ser díl, mas porba de compreender o sistema com SBB que trata pacientes com câncer meu nome é Leo Germann traz de câmera de Theodor De Jong e o